Música Salve salve tropa Lorde não é pra mais um vídeo Dessa vez eu estou aqui com o novo Anquilosauro que chegou em Decursade Eyes Rapaziada, olha só mano Enfim, bora lá Uma hora depois Bom rapaziada, eu voltei aqui E eu ainda não soubeu qualquer pra mostrar isso novo anquilo rapaziada Olha só como ele tá bonito Tá bem bonito esse remoto que eu previ Com o vídeo atrás Com o vídeo que foi lançado um pouco atrás Um vídeo bem antiguinho Meio antiguinho Enfim rapaziada Viu também o sistema de linha que a gente vai poder fazer RPG agora mano É RPG nesse jogo mano Ok, eu aceito Isso aqui é Pest of Titans Não, mas ok Um jogo bom do meu jeito Muito bom esse jogo mano Olha, olha que bonito mano O 91 deitado Esse é aquilo que eu previ Parece que tem mais Mas eu previ mano O modelo antigo dele Eu não gostei do modelo antigo não Aquele modelo antigo lá da Unity Da Unity É assim que fala o nome com preso lá Aqui tem uns dinossauros e tal Tinha o resto da Unity Aqui nesse jogo Que é Mike Tien Tinha o Denonico Não, o Denonico nunca teve mano Teve o véu e tal O Chiraco Essas coisas aí Era tudo firme Mas enfim Atravessando aqui Vamos ver o que tem aqui rapaziada Olha Ele é meio lindo Pra nadar Porque a gente é filhote Rapaziada É assim A gente é filhote Ele falou só de jogo Ele tem uma armadura boa Mas Quando é filhote A gente não tem armadura boa não A nossa armadura é bem Não é das boas não Quando tiver adulto Vai ser das boas sim Sobreviver aqui Olha lá Mataram alguém já Mataram alguém mano O Jô matou um só aquele O Chiraco Olha o peixe mano Mano Já tinha peixe Já não se jogou Não lembro mais Tinha peixe Pelo que o Sabo Não tinha peixe não Só não me engano Não tinha peixe Enfim Chegando aqui rapaziada Vamos ver Ok Praticamente Não tem nada aqui Tem como colocar comida Dentro do ninho rapaziada Isso daí Que eu achei incrível Mano Porque os férias vão nascer E vão pegar comida Já dentro do ninho Mano Isso aí mano É parecido com o The Eye Mano Ou seja Isso aqui é um The Eye Deboa de passamento Iê Olha os caminhapazadas Se ligou Olha o caminhado Elemento É o passo Belento Vai fechando o tempo Aparentemente Mas não tem nada Iiii Rapaz Dá um olhado O tamanho desse jacar Ixi mano Vamos sair daqui Vamos sair daqui Daí Sai Aí mano Deu Não 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 Tenha piedade Jacaré Ô Sarco Sarco Tenha piedade Sarco 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 Sai daqui Mano Eu vou morrer Não 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 Sai daqui Mano Oi Não Oi Sai daqui Ai Eu vou me definir Também Sai daqui Não 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 Ah Só vou morrer Daí Ah Vamos todos Cantar de coração A cruz de mal Deu Não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Não entendi foi nada Não entendi foi nada Não entendi foi nada